No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo! Grisada, ontem não teve vídeo, tá? Só pra vocês ficarem cientes, não foi proposital, né? Foi porque aconteceram coisas ontem, então eu acabei não tendo como fazer aí vídeo, né? Ontem, pela manhã, eu tinha feito uma gravação, né? Lá com o Will Duarte, os vídeos que vão lá pras outras redes sociais, que vocês sabem quais são, né? Dos vídeos curtos. E aí, quando eu chego em casa, tive a triste notícia aí de que a minha cadelinha, a branca, ela faleceu, né? Então, aí, cara, tirei o dia ontem pra ficar de boas em casa, tranquilo. Tirei o dia pra não fazer nenhum vídeo, nem nada. Até porque, né, foi um lance muito pesado, até porque, pô, eu tava 13 anos comigo, eu era bem apegado e, enfim. Mas, fora isso, hoje eu tô de boas e o vídeo tá vindo tarde, mas vai ter. Beleza? Vamos falar sobre uma indicação que o Luizito Soares fez aí para o Grêmio antes. Curitada, quer trabalhar com jornalismo esportivo? Quer ter todas as técnicas, aprender de tudo? Entra em contato aí com a Futebol Interativo, que eles estão, mano, com uma parceria aqui com o Noteg. Mano, vão te dar aí mil reais de desconto. Tô entrando pelo primeiro link no comentário fixado aqui, mano. Vai lá na Futebol Interativo pra tu não perder esta oportunidade. Lá tem diversos jornalistas capacitados pra te ensinar. E lembrando também que vocês vão poder fazer estágio em qualquer clube que eles têm vínculo no Brasil todo. Então, é um estágio garantido para todos os alunos que fizerem aí o curso do Futebol Interativo. Então, entre em contato lá no primeiro link do comentário fixado. Beleza? Curitada, vamos lá. Vamos falar, então, sobre... Esse nome, né? Esse jogador que Luizito Soares teria indicado para o Grêmio. Lembrando que o Luizito já indicou, né? Uma contratação que foi o Carbacho nos meses atrás. E agora, aí o Luizito Soares fez uma nova indicação. Segundo informações aí do jornalista Jorge Nicola, o atacante uruguaio citou o nome do zagueiro Santiago Mourinho para a direção do Grêmio. Isso mesmo. O Grêmio aí precisa de um zagueiro. Isso a gente sabe, é claro. O Grêmio precisa. Então, o Luiz Soares teria indicado para o Grêmio a contratação de um compatriota. O zagueiro Santiago Mourinho, de 21 anos, que é do Racing, de Montevideo. E o Soares aí teve a oportunidade de enfrentá-lo na temporada passada. E ficou com a melhor das impressões, disse aí o Nicola, né? E, então, o Grêmio ouviu essa recomendação do Soares. Tanto que, desde segunda-feira, tenta convencer aí o Racing a baixar o pedido de 2,5 milhões de dólares. E, nesse momento, o Grêmio conta com a ajuda de um investidor que já se colocou à disposição aí para comprar os direitos econômicos do jogador. Ele é muito bem avaliado no mercado sul-americano e pode ser contratado nos próximos dias. Então, se vier esse zagueiro, já sabemos que a indicação do Soares realmente foi muito forte. E vocês já estão cientes de que é este o jogador, né? Santiago Mourinho. E é isso, gurizada. Vamos aguardar. Lembrando que eu trouxe já informações de como que o Grêmio vai se portar agora nessa janela de transferências. Lembrando que dia 20, hoje, no caso, fechou, né? A janela de transferências. E agora o Grêmio só pode aí fazer pré-contratos e tudo mais para jogadores aí chegarem no tricolor. Mas, obviamente, o Júlio já abre de novo. Então, o Grêmio já tem que se preparar para acertar alguns reforços para a próxima janela. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso. Ai, gurizada, deu outra coisa, né? Uma informação que vocês já devem estar sabendo, né? Circulou bastante hoje. Mário Fernandes fugiu, mas dessa vez avisou, né? O Mário Fernandes simplesmente, mano, se mandou do Inter, gurizada. É isso mesmo. O Inter anunciou a rescisão do Mário Fernandes após cinco jogos apenas. É isso. O Grêmio, o Grêmio, o Inter falou que o Mário Fernandes solicitou aí a rescisão, né? Por motivos pessoais. É isso mesmo, mano. O Mário Fernandes simplesmente pediu para largar. A nota do Inter foi a seguinte. O Esporte Clube Internacional comunica que o atleta Mário Fernandes pediu a rescisão de contrato por questões pessoais. Ele deixa o clube de forma imediata e o Inter será devidamente indenizado, conforme alinhado entre as partes. O atleta que chegou no início da temporada vindo sem custo de transferência, cara. E lembrando, Mário Fernandes já tinha fugido uma época daqui, né? Quando ele estava sendo convocado para a seleção brasileira. Ele sempre faz umas 10. E dessa vez, ele não jogou nada. Pegou uma graninha e já está vazando do Inter. Cara, que bizarro. Eu não sei o que passa na cabeça do Mário Fernandes, mas enfim, cara. Uma boa sorte aí para ele e querendo ou não, Mário, eu até acho, acredito que foi uma boa o Grêmio não ter contratado ele. Porque eu não sei se ele teria feito isso aí também aqui no Grêmio, né? Mas provavelmente ele não está numa fase boa. E enfim, o Grêmio está muito bem servido de laterais agora neste momento. É isso. E, gurizada, o Douglas Costa, que foi especulado aí no Grêmio, ele recusou a oferta de renovação lá do time da MLS. Lá do Los Angeles Galaxy, o site torcedores.com. Apurou que o Douglas Costa recusou essa oferta para ampliar o vínculo com a equipe californiana. Uma vez que o jogador de 32 anos deseja retornar ao futebol brasileiro. E no fim aí do compromisso que termina no dia 31 de dezembro de 2023. Então é o contrato que vai até o final deste ano. O Douglas Costa tem um dos maiores salários da MLS. Atualmente o brasileiro ganha 450 mil dólares, equivalente a 2,5 milhões de reais ao mês. É este o grande salário aí do Douglas Costa lá na MLS jogando no Los Angeles Galaxy. E, além disso, o acordo prevê bonificações, que também pode elevar ainda mais dinheiro nesse montante que o Douglas Costa já recebe lá nos Estados Unidos. O clube norte-americano ofereceu um pequeno reajuste salarial e um vínculo até o fim de 2024. No entanto, o jogador rechaçou negociar com os termos apresentados por entender que os números estão bem distantes do que seu staff vem pedindo. Ainda segundo apurou também a reportagem, a intenção do Douglas Costa é cumprir o seu contrato até o final deste ano. E o torcedor do Grêmio, né? Os grêmistas aí sabem que o Douglas Costa fez o que fez. Mas estão bem, mano, bem divididos. Aqui no Sul a gente tá bem dividido entre umas pessoas querendo o retorno dele, porque é uma posição que o Grêmio precisa. E com o controle do Renato aí, o comando do Renato, pode ser que ele recupere o jogador, faça ele jogar. E também tem outra parte que não quer ver ele nem pintado de ouro. Então, tá bem aí dividido essas duas decisões, né? Ah, vamos querer o Douglas Costa aqui no Grêmio ou vamos simplesmente criticá-lo e não queremos e é isso. Então, tá bem dividido, né? O que vai ser feito aí com o que a torcida quer que seja feito a respeito do Douglas Costa. E, né, o técnico Renato Portaluppi já manifestou interesse de ver aí o Douglas Costa jogar no Grêmio. Fala que ele é craque, craque não desaprende e tudo mais. Porém, o Douglas Costa teria que reduzir bastante aí o seu salário, né? Caso ele quisesse aí retornar ao tricolor. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Douglas Costa, cabe nesse Grêmio? Ou vocês não querem ver ele mesmo nunca mais? Comenta aí embaixo, deixa o teu like e te inscreve no canal. Valeu, gurizada! Forte abraço a todos! Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! E aí